Direto do segundo dia da Feira da Carreira Pública do Rio de Janeiro, eu estou aqui com o Rogério Rangel, diretor de redação da Folha Dirigida e um dos coordenadores do evento. Rogério, em sua palestra você apresentou o tema Programação dos Novos Concursos. Para quem está em casa e pretende se preparar para ingressar na carreira pública, quais são as grandes oportunidades previstas para os próximos meses? Os próximos meses nos trazem boas perspectivas, principalmente em relação à área de apoio. Diversos órgãos federais, estaduais e municipais estão com seus concursos programados e os editais serão divulgados em breve. Até dezembro, por exemplo, tem uma perspectiva de pelo menos 12 mil vagas e o próximo ano, 2011, tem só na área federal 19 mil vagas já confirmadas. E muitos outros órgãos que ainda vão manifestar os seus interesses em realizar os seus concursos. E diversos órgãos também têm o costume de fazer concursos frequentes, né? Então as pessoas têm que ficar ligadas também nessas oportunidades. Sim, entre esses órgãos, na verdade é uma grande estatal, a maior estatal do país, a Petrobras. A Petrobras já está anunciando aí até 2013 o preenchimento de 6 mil vagas. Então essas 6 mil vagas serão preenchidas por concursos. E o primeiro edital dessa série de concursos da Petrobras sai até dezembro deste ano. Então é um leque enorme de opções para os níveis médio, médio técnico, superior. Tem muita coisa boa para vir pela frente aí. Rogério, como é que surgiu a ideia de promover aqui a primeira feira da carreira pública no Rio de Janeiro? A primeira feira da carreira pública, ela surgiu com o intuito de fortalecer o concurso público. Fortalecer o serviço público. Mostrar para as pessoas que o concurso público é a forma mais democrática de acesso no serviço público. E que essas pessoas precisam saber que para ingressar no serviço público tem que haver uma preparação efetiva. Um outro detalhe também. Algumas pessoas esperam pela divulgação digital para depois iniciarem os estudos. Isso não é interessante. O interessante é, assim que essas pessoas tiverem a notícia de que vai haver um determinado concurso, já tem que se antecipar ao edital, iniciar logo os estudos, fazer um planejamento. O concurso público hoje, ele merece um planejamento efetivo por parte das pessoas. E a Folha Dirigida procura, tanto nos seus jornais impressos, como no seu site, um site que tem 3 milhões e 400 mil cadastrados, né? Levar informações precisas, levar uma orientação efetiva, né? Mostrar que é possível, sim, conquistar uma vaga no serviço público. Desde que haja uma dedicação efetiva ao estudo. E para aquelas pessoas que ainda têm dúvida se a carreira pública é realmente uma grande opção de carreira profissional, qual o recado que o senhor deixa? O recado que eu deixo é que acreditem ao máximo no serviço público. Ao ingressar no serviço público, a pessoa vai ter ali uma escada com grandes opções de crescimento profissional. E além disso, quem ganha com isso é a sociedade, que será assistida por pessoas qualificadas, que fizeram realmente da carreira pública e estão fazendo da carreira pública um grande projeto de vida. Muito obrigado, Rogério. E você continua acompanhando a primeira-feira da carreira pública do Rio de Janeiro. E você continua acompanhando a primeira-feira pública do Rio de Janeiro.